Fala jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, mano, tive que parar aqui, velho, pra vocês verem isso, mas se liga, velho, moto limpinha, limpinha, mano, fiz um vídeo aí, ó, levei ela numa barrapa do lado Miliano, né, do, é, do Mister, né, Miliano também, é, Absoluti, até marquei ele lá no Instagram, lá, mano, já segue lá, Fiote03, que você vai ver essa publicação, e, velho, a moto zerada, 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 limpinha, limpinha, Então vocês podem ver, ó, zera, esperar o carro passar aqui, né, zerada, mano, moto zera, e agora se liga do tempo, rapaziada, cê é louco, mano, vem na hora que ele foi lavar, ainda comentei, falei, caraca, o Fiote lava a moto e chove, então, vamos que vamos, vamos dar um rolezinho na moto, a gente vai trocando ideia, que agora começou a surgir um monte de carro aqui do nada, então vambora, logo, né, ficar moscando, né, tá ligado, segredinho aqui, né, rapaziada, Deixou ela ler, colocou no neutro, apertou a embreagem, colocou aqui no ponto de partida, e, bora, a sorte, mano, que eu trouxe as luvas, velho, falei, vou no rolezinho, Mas na hora de ir embora, cê vai ligar qual que é, fi, cê passa um veneno, então eu já trouxe blusa a mais, mano, trouxe luva a mais, já pra não dar B.O., mano, então, vambora, vamo que vamo, Caraca, pior que é uma rocha de ação, o maluco passou pretinho, passou silicone, deixou a moto zera, rapaziada, zera, fez até um videoclipe no bagulho, Vamo ver como vai ficar esse vídeo aí, nossa, mano, e agora, hã, ó picada, mano, vamo que vamo, bora. Vai sujar mesmo, não tem jeito, só tomar cuidado, né, que o pneu tá com piretinho, dar o ô aí, né, tá meio escorregadio, e os pneus estão frios. Tomar cuidado então, né, rapaziada, vamo de boa, vamo tranquilo. Já, lembrando, né, que se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos, pois dessa forma você vai ser avisado, assim que tiver vídeo novo no canal. Lembrando, mano, que é sempre um prazer trazer vídeos novos pra vocês, e agora, mano, tá com a metinha aí, de segunda a sexta-feira, mano, o vídeo aí é todo meio de, é, todo dia, né, praticamente, segunda a sexta-feira, meio dia e meio, e é 19, shortzinho, né, aí é todo dia. Demorou? Então, rapaziada, deixa o like, mano, comenta abaixo aí pra gente poder tá interagindo, porque dessa forma, mano, o YouTube entrega mais, mano, nosso conteúdo, então como é um vídeo por dia, velho, praticamente, né, de segunda a sexta, é, às vezes você não assiste um vídeo aí, tipo, não dá tempo de assistir outro, mano, é, é, então comenta, mano, comenta, que aí o nosso canal vai crescendo cada vez mais, mano, o dia que eu tô gravando pra vocês aqui, nós tá com dois mil setecentos e oitenta, vai a fumaça, algo assim, então, estão quase chegando aos três mil, não sei quando esse vídeo vai pro ar, é bem provável que quando ele for, nós já temos batido três mil, né, fé em Deus, já esteve chegando uns dez, glória a Deus, pai, então vambora. Qual que a pessoa respeita a moto, né, mano? E, galera, meu, vocês sabem como que eu sou, né, velho, toda vez que eu gravo um vídeo, eu costumo dar uma dica sobre, né, velho, pra você que tá iniciando, ó, a começar por eu, agora a moto, agora passando esses bagulho aqui, dá uma jogadinha assim, ó, quer dizer o quê? Mano, o pneu tá meio que calibrado, né, que eu calibrei da última vez, tá com um pouquinho de pretinho nos pneus, e, mano, choveu, velho, essa moto aqui, velho, ela é arisca, então os pneus, né, tem que tá aquecido, pra você poder acelerar, né, que ele vai te dar maior aderência, você poder fazer as curvas e acelerar, então aí você pensa bem, o pneu tá frio, mano, e quando eu falo frio, mano, é só o pneu não, tá todo lugar gelado, então, mano, cara, acredite, velho, você vai ter que andar bastante aqui pra eu poder aquecer, pra ter uma ideia aí de poder acelerar, então, velho, na dúvida, velho, nesse caso, eu sei que no drift, na dúvida, você acelera, né? Mas nesse caso aqui, mano, na dúvida, não acelera, mano, vai de boinha, vai Tronx, respeita a moto, respeita você, mano, porque, cara, não tem necessidade de ter pressa, demorou? Essa moto aqui é arisca, como eu disseram pra você, então, pode patinar, pode levantar, e é moiado, mano, então, tomar cuidado, porque aí chegar em casa com segurança, demorou? Sem contar as manchas de óleo, você viu, né? Essas manchinhas de óleo na chuva, bebê, apesar que, é, agora eu não sei, mano, se choveu pra cá, se pá choveu, mano, porque quando garoa, mano, é aquela garoinha grossa, né, névoa, que fala, mistura com areia, bichão, cê é doido, é louco pra dar rola nos caras, mano, deixa eu dar uma limpada na câmera aqui pra vocês, deixa aí, bebê, ai, que frio, ainda bem que essa moto aqui é mais suave, mano, ela não, ela não joga água pros pés, tá ligado? Então, dá pra ir de boa, as pernas aqui também, né, mano, devido a carenagem dela aqui, ó, protege pra caramba, então, dá pra você ir de boa, mano, passa tanto veneno, e eu ainda tô com a blusa da Arizona, e não feliz, apenas, coloquei logo uma corta-vento por baixo, mano, pra manter, né, cortar esse vento aí, e tá um vento gelado pra, rapaziada, cê tá doido, e galera, comenta abaixo aí, o que vocês vêm achando do vídeo, mano, gravei vários videozão pra vocês, aliás, boto com, né, algumas ideias, de participar de alguns eventos, né, eu, mas o Elias, vamos gravar também, né, pra notar o carro, né, se você ainda não é inscrito lá no canal, notar o carro, já corre, falei em carro, ó, sabeirinha, embaixadinha, chave, hein, ai, que aconteceu aí, já se inscreve lá, tá, nós estamos com a ideia, mano, de gravar alguns vídeos, e alguns eventos, rapaziada, então, comenta aí, o que cê acha sobre, hein, mano, o que cê pensa sobre, pra gente poder tá trazendo esse conteúdoão pra vocês, lembrando, mano, que eu gravo aqui, mano, é pra vocês, mano, então, pode deixar pergunta aí, pode deixar sugestões, que assim que possível, a gente vai tá pensando aí uma maneira de gravar pra vocês, pra vocês, mano, que agora o pai tá como? Vai tá pra água, ó, reduzidinho, ó, tava em sexta marcha, mano, ó, de boinha, terceirinha, aí, suave, ó, aqui, ó, na manhota do gato, ó, sem pressa, tranquilo, calmo, sereno, deixa eu abrir um pouquinho, que tá embaçando toda a tampa do gabacete, Ai, ai, eu ia vir embora mais tarde, mano, só que aí ia ficar escuro, mano, é pra gravar, a noite também não fica legal, né, mano, eu peguei e decidi gravar o finalzinho de tarde pra vocês aí, ó, chave, qual que é essa? Fãzinha, né, mano, guerreira, motor veio areitado, aí é chave, né, pai? Ai, que frio, qual que é aquela ali? 500? CB500. Retrovisorzinha aqui, não tô vendo nada, só a puixa tá atrás de mim, puixa! Ou de boinha, né? Ai, que eu tô ia com frio! Baixar o capacete aqui. E vamos que vamos, rapaziada, sem medo! Ai, que gelo, mano! Nossa, velho, na boa, velho! É que não tá pra vocês sentirem aí, mano, mó frio, velho! Ó, o que que eu falei pra vocês? Dei a freada agora, patinou, hein, fi, patinou, hein, se precisa parar do nada, não para, não! E eu tô indo de boinha também, mano, por qual motivo? Que assim suja menos, né, mano? Quero chegar em casa com ela zerada, né, senão é... Perdeu o dinheiro da... Quer falar da lavagem é foda, né, como pode dizer? É, não deixa de ser, né, mas perdeu o dinheiro aí, né? Vai não, pai, vou chegar de boa, o bagulho vai estar limpinho, limpinho, limpinho! Olha, vem uma outra grande ali, qual que é? Deixa eu ver... Olha a mina, mano, numa phaser! Vai vendo, esqueça tudo, pai! Dá uma hora, hein, capacetão de coisa, dá uma hora! Ai, que estilo, mano! Olha os caras tá falando, caraca, o moto tá quase parando com a Kawasaki! Não, eu tô sem pressa, né, pai? Como eu falei pra vocês, eu quero chegar de boa, com a moto limpinha, tô até pegando no meio da rua aqui, ó, porque tá seca, aí você vai embora! Ixi, peguei a valetinha ali, ah, não dá nada! E, rapaziada! Cara! Deixa eu limpar a câmera aqui! E, jovens! Vou ser bem sério pra você, velho! Às vezes eu falo, parece que vocês tão me vendo, mano! Eu vou dar um bom brisa, tipo, vocês me vendo, assim, falando! Mas... Mano, eu falei em vender essa moto... Hoje, depois que eu lavei ela, que eu dei um rolezinho lá com a rapaziada, né, mano? Eu vou ser bem sério pra você, cara! Mexeu comigo de vender, hein, mano! Mexeu comigo de vender, hein, galera! Então... O canal é de vocês também, né, mano? Então, comenta aí abaixo a sua opinião sobre, vendo ou não vendo! A ideia era que eu vendei e pegar uma... Uma 160 das novas, né, mano? Pra gente gravar mais conteúdo no rolê... Modificando a moto... Que aí, querendo ou não, né? Ah, lógico! Também não tá tão diferente o preço, assim, né? Que eu andei pesquisando... Mas você é doido, velho! Não dá pra acreditar, não! Tem hora, velho! Mas, querendo ou não, só uma gordurinha, né, mano? Aí dá pra ir mexendo, investindo... Até a própria gasolina mesmo aqui, né, mano? Eu brinco com essa moto, que ela é econômica pra caramba, na minha opinião, né? Porque trata de uma 800 cilindrada... Mas uma 160 é mais econômica, né, pai? Então, querendo ou não, o dinheiro da gasolina aí já... Já entra como investimento, né? Agora, o que resta saber... Que, inclusive, se você tem aí uma tinta 160... Deixa nos comentários aí quando você tá pagando de seguro nela, mano... Na boa! Seguro, IPVA, essas coisas e tal... Eu tô pra, né, trocar ideia com alguns amigos que tem... Pra gente gravar uma moto dessa aqui no canal, mano... Querendo ou não, eu já gravo conteúdo pra vocês... Que você que tá pesquisando ainda não tem... E... E já tira minhas dúvidas, né, mano? Porque se eu for pegar uma, eu tenho que saber, né, pai? Rapaziada, esses dias eu tô meio em quadro com a titãzinha, mano... Lá na frente, mano... A polícia geralmente fica aqui, saca? Aí, né, mano... Como eu sei, né, que eu não tô... 100% certo, né, moto... Só que não é por falta, mano, de querer, tá? Deixar bem claro aqui, né, mano... Que eu tô com o B1 lá no Detran... Tô com o B1 do que eu tô tentando, mano... O Detran tá com o B1 comigo, né... Porque os caras tá enrolando pra mandar meu documento, hein, mano... Tá um saco, velho... Ter a moto e não poder andar é complicado, mano... Mas tudo bem, né... Não vem o caso... Aí eu peguei, né... Tipo, não tava aí... Eu segui em frente, mano... Graças a Deus, mano... Que é por isso que eu falo, velho... Tá tudo certo, mano... Documento, habilitação, mano... Trocar ideia... Os caras foi, trocou ideia comigo, né... Falei a real pros caras, mano... Os caras foi, entendeu, né, mano... Porque lembrar, mano... Somos seres humanos, né, velho... Então, tipo, a gente sabe, né, mano... Igual agora eu tô falando do Detran... É bem provável que a pessoa não saiba resolver meu problema... Mas vai ter alguém que vai... Uma hora vai... Vai solucionar esse problema... Não é possível... Pegou aí? Estamos nos irmãos... Somos falhos, né, mano... Cometemos nossos erros... E, mano... Não estamos aqui pra atrasar lado de ninguém, saca? Então... A ideia é essa, mano... E foi o que o cara fez, mano... Falei, não, segue aí... Segue sua viagem aí, pai... Só vai lá no Detran e resolve logo isso aí, né, mano... Precisa ficar... Porque é complicado, velho... Falei, não, demorou... E eu já fui quantas vezes, mano... Quantos vídeos vocês já não viram aqui eu fazendo... Falando sobre essa questão, mano... O bagulho é o maior saco, velho... Cê é louco... E foi o que você perde, né... Ah, beleza... É o turno... Você trampa por conta, tá... Mas mesmo assim, né, mano... Eu poderia estar... Trabalhando e tem que ir lá no Detran... É... Freud, mano... Mas tudo bem, velho... Aí eu já tô vendo essa questão de novo, mano... Fé em Deus vai se resolver, mano... Calço pouco vai se resolvendo... Vou devagarzinho aqui, né, rapaziada... Já passando a dica pra vocês, ó... O pneu é essa hora, mas é bem provável que já esteja um pouco aquecido... Não é nada que tipo... Wow, pra fazer curva... Mas, né... Ó, vamos ver, vamos ver... Ó... Aqui que é fácil... Se você acelerar, ó... Puxa, te joga pro lado que você nem vê... Joga de ladinho... Aí você vai gravar lá o TikTok... Ó, ó... Me perguei... Quis pegar um pouquinho da contramão... Aí é munhado... Deixa eu limpar a câmera... E uma coisa legal dessa moto, mano... Não sei se eu já mostrei pra vocês antes... Que é um bagulho que tem... É... Parecida com... Com o Civiqueira, mano... Ó, falei... Caraca, nunca mais, hein... Que é parecida com o Civiqueira... Essa questão de ser econômica aqui, tá vendo, ó... Essa bolinha aqui em cima... Deixa eu ver, pera aí... Deixa eu me atentar aqui, né... A estrada... Ó... Essa parte da bolinha aqui, ó... Tá dizendo que ela tá sendo econômica, mano... Vai de boa, tá ligado... E lembrando, mano... Só abasteço com gasolina pode... Caramba... Não, mano... Vai por mim, velho... Gasolina pode, velho... O bagulho que rende bem mais, mano... Pra essas motocompensa, mano... Você contar, mano... Que dá mais vida útil, né... Pro motorzão aqui, né... Pra criança... Então, mano... É melhor você gastar mais caro na gasolina... Não ter dor de cabeça no futuro... Do que você ficar gastando... Com o pôr no gasolina aí, né... De qualidade suspeita... E dá B.O., né... Olha aqui a corvinha... Tudo encharcada, mano... Apesar que choveu, mano... Quando choveu ainda é menos mal, mano... Agora, quando... Quando o garoto fica aquele bagulho... Isso é louco... O bagulho dá um medo de escorregar, mano... Você não tá nem ligado... Deixa eu limpar a capacete agora... Aí, meu jovem... O carro tá atrás de mim sem entender nada... Eu falo... Caraca, esse maluco tá... Numa moto e não acelera... Mal sabe ele que eu tô morrendo de medo de escorrer aí... É, mas não é... Não é naquela... É um camelo? Olha que da hora... Ai, olha o camelo... Era um bode, bicho... Sei lá, que da hora... Era um bode, mano... Que brisa... E o medo de ir lá ver o bode e tomar uma cabeçada... Tô fora... Olha, aqui já não choveu tanto, hein, mano... É uma acelerada, vamos lá... Olha, não choveu tanto aqui não, mano... Tá vendo? Aqui foi um lugar que não choveu, ó... Aqui choveu já... E aí, e aí, tá chovendo? Aqui tá chovendo... É, bolicha... Tomar cuidado aqui que os caras tá limpando, mano... Pegar barro, é moinhada, hein... O que é, bolicha? Não... É ambulância, bobo... Mano, com fé em Deus, vai chegar em casa... A motinha vai tá limpinha, rapaziada... Vou até parar ali, vou encerrar esse vídeo... Não sei quanto tempo já tem... Vou mostrar pra vocês mais ou menos como que ela tá... Que é bem provável que em casa vai chegar mais de boa, né, mano... Quer só as fotos daqui pra lá também? Mas acho que a gente vai dar bom, hein... Vai dar bom, hein... Vai chegar limpo ainda... Vai dar pra aproveitar... Aceros pretinhos... O que é zero? Hoje era pra eu ter gravado o videozão pra vocês, mano... Não rolê... Mas aí deu ruim, né, mano... Moeu tudo aí... Complicado... Mas... Tá tudo certo, é... Nossa... Os caras tão limpando aqui, tá falando da hora, hein, mano... Ó, vamos ver um lugar aqui pra eu me parar, né, mano... Pra eu não ir em risco à vida de ninguém... Deixa eu ver aqui... Ah, vou parar aqui, rapaziada, ó... Vou parar aqui, ó... Na manhota do gato... Mostrar a moto pra vocês como ficou... Acredito que deu bom, mano... Ó, vou parar aqui, ó... Pronto... Vou parar com ela ligada e aí já encerra o vídeo, demorou? Aqui, ó... Pronto... É isso aí... É, só dá pra eu filmar de um lado agora, né... Aí, ó... É, sujou um pouquinho, né... Mas nada demais, mano, ó... Ó, deixa eu ver aqui... O que que suja, ó... Ah, se chegar e jogar uma aguinha, já fica bom... Mas o bom é que ele bateu óleo diesel aí, né... Esse pá... Não sei se realmente era óleo diesel... Mas ficou limpinha, mano... Então é isso, rapaziada... Gostou do vídeo... Se inscreve no canal... Ativa o sininho de notificação... Coloca na opção todos... Deixa o like, comenta e compartilha... Tamo junto... Fui!